Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Genésio, essa conjuntura toda para o setor agropecuário, no geral, com essa greve que houve, muita gente perdeu nesse período e agora essa polêmica do frete. Como é que vocês do setor primário estão avaliando essa situação, esses vai e vem do governo, essa situação toda? O que isso pode prejudicar a produção? Já prejudicou bastante. Num primeiro momento, os produtores, em geral, apoiaram os caminhoneiros, porque era uma reivindicação justa diante do preço do óleo diesel, que vinha subindo semana a semana. Isso também nos afeta. Só que esse governo do Temer é um governo que está fragilizado, um governo que prorrogou demais as decisões durante a greve. Essa greve causaram prejuízos muito grande, principalmente no setor da produção, os suínos, as aves, enfim. Até aqui em TAPS tem empresas aí que não estão recebendo mercadoria até hoje, que estão com problemas nesse sentido. E o governo acabou fazendo uma tabela de fretes e que isso agora a produção primária está sentindo. Esse frete aumentou muito e o nosso setor aqui, que é o arroz, vai sentir isso. E o ano que vem, porque esse ano a safra já está toda colhida, mas o ano que vem, tipo assim, para chutar um número, para transportar uma carga de arroz hoje, que se paga por saca de arroz, hoje se paga em torno de R$0,80, R$0,90 até R$1, dependendo da distância, poderá chegar a R$2 no ano que vem. Então isso aí afeta o custo da produção, que vai desencadear lá em cima depois com o consumidor. E isso poderá trazer de volta a inflação que ninguém quer.